Essa daqui tá tocando no rádio, na TV e no paredão, bebê, escuta aí Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí Pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir, eu aceito Mas homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você Dizendo, fica bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão, na FM, na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso no Brasil, hit que eu fiz pra você Você vai ver, você vai ver Eu duvido cê não me querendo Eu duvido cê não me querendo, bebê Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí Pode rir, pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir, eu aceito Mas homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você Dizendo, fica bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão, na FM, na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso no Brasil, hit que eu fiz pra você Você vai ver, você vai ver Eu duvido cê não me querendo Eu duvido cê não me querendo Depois de uma testa, viu? Fica, bebê Eu duvido cê não me querendo Se é sucesso A gente toca, bebê Nessa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Glorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo Que um dia você me deixar E escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora Pra sua foto não condir Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Bateado amigo Johnny 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 Ouvindo cê João Like Hey, não me julga não O coração sentiu só falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei Pra quebrar a cara de novo Mesmo assim voltei É que o seu beijo é golpe baixo Eu não vivo sem, rodei, rodei, achei ninguém Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Você é o meu eu, o antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Você é o meu eu, o antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Ei, não me julga não, o coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar a cara de novo Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo e eu não vivo sem Rodei, rodei, achei ninguém Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Você é o meu eu, o antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Você é o meu eu, o antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta, fez mal, mas faz gostoso Você é o meu eu, o antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela quem julgou minhas lacunas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu dou nada é pra ela me dar carinho Tá sempre com razão, é com uma teta que eu não fiz E agora minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela quem julgou minhas lacunas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu dou nada é pra ela me dar carinho Tá sempre com razão, é com uma teta que eu não fiz Que até a minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Que ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crenca Ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Sucesso ou sentada, se decide mulher Xandão Music, a mix que você espera Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Eu amando eu amando outro Eu amando ela, ela amando outro Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Passando sufoco Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco É, olha eu aqui na vida de solteiro que eu sempre fiz É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra guimim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Se estou com S de saudade Mas você deve ter jogado pra guimim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Oh, saudade, bebê Oh, saudade, bebê Oh, cabide, Johnny Falando de amor Essa daqui é pra machucar demais Segura aí Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esconder Que o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Chamando Gritando teu nome Eu só sei te lembrar Sinto falta de você Quando some A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Alô, meu parceiro, meu parceiro Tontão e Carretos Brito Eu só sei te lembrar Sinto falta de você Sinto falta de você Quando some Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Sinto falta de você 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 Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu te dizer nada Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempão que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempão que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E você virou labirinto E você virou saudade aqui dentro de casa E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Essa daqui eu vou beber Vai esquecer da cama Marivada, bebê Portão da Rocha Estação da Rocha E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança No meu dedo mostra que ela me deixou Tem menos de um beijo Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Parece que tá tudo bem Parece que tá tudo bem Em homenagem a saudade que eu tô Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar Esse montão pode acabar agora Oh, mudando Breve live Alô, tô com o Bruno Paredo, imperador A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche-me de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe-me de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Pensava-me de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu lago dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Gente me pergumindo o copo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu lago dela? Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar, mas a minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te morro Eu ainda vou namorar com a moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeiro E a gente fica é menos uma solteira No mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Eu tenho certeza vai ser de primeiro E a gente fica é menos uma solteira No mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu sei É errado o que eu tô fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Nem faço questão de trocar o cobertor No meu celular chamo todas de amor Mas já tive sentimentos Também já andei Pena que eu era Só um de nós três De tanto coleciona decepções Então me tornei Então me tornei enganador De coração Tô fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Eu sei É errado o que eu tô fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Nem faço questão de trocar o cobertor No meu celular chamo todas de amor Mas já tive sentimentos Mas já tive sentimentos Também já amei Pena que eu era Só um de nós três De tanto coleciona decepções Então me tornei enganador Na dor de coração Tô fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você A culpada é você A culpada é você Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê essas amizades Os seus esqueminhas Que você falava, falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu Fui voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu Fui voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Rodou, não achou Cedeu Cedeu, fui volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, fui volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou O nome da música é Live Boa noite galera, tô fazendo essa live E é por causa dela, dona da minha saudade Tô dando a cara a tapa, nunca passei por isso Tô aqui demonstrando o meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vez Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Volta pra mim, bebê Vamos dar uma foto no DHB20, bebê Vem pro ser no balcão parcialmente alcoolizado Descansei, meu coração apoiado ao concreto gelar Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão, me leva pra tua cama Com seu HB20, 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão, me leva pra tua cama Me leva pra tua cama Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Eu tô aqui implorando socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão, me leva pra tua cama Com seu HB20, 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão, me leva pra tua cama Com seu HB20, 2015 Eu confesso Eu já te superei, bebê Só não me manda me sai, ué Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome Você Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Você só vai dar certo com É que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome fosse eu Mãozinha pra cima, bebê! Cameraldo, rap, é pior Custa, serrote, divulgações Luquinha, divulgações Suamusica.com Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome fosse eu A roca, bebê! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uh, oh Ali, Johnny falando de amor, bebê Mas esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Eu não preciso ser evidente pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de mim Vai me usando o que eu deixo Vai me usando Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitar até você me amar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Vai me usando o que eu deixo Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitar até você me amar Eu deixo você no stop todo Antônio, carreta os brinquedos